Atenção para o top de 5 segundos Jair Matias Cabeleireiros Mais que um centro de beleza Cidade Agora Oferecimento Com Mapa Há mais de 30 anos o seu sonho faz a nossa história Nova loja Lojão do Povo Espaço Moda Maior Venha conhecer Supermercado Tropical Com 9 lojas mais perto de você De família para família Ótica Bem Ver e Ótica Bem Ver Prime A sua melhor visão Centro Bantológico Sorriso Feliz Aqui você pode Avenida Cuiabá 1317 Farmácia Economize É preço baixo todo dia Música 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 Eu chego para assumir um grande desafio Com fé e verdade Levar aos lares dos rondonopolitanos A informação levada a sério Do jeito record Profissionalmente eu comecei cedo Aos 13 anos de idade Iniciei a minha carreira no rádio Lá no interior Pois sou de família humilde Mas com muito orgulho Ao longo da minha carreira Eu pude desenvolver Os meus talentos E o mais importante Aprendi a respeitar o próximo Depois eu segui para a área da televisão Onde eu me descobri Eu costumo dizer que eu não escolhi a profissão Foi ela quem me escolheu Comecei a fazer propagandas Os merchan Em seguida Consegui o meu espaço Como repórter Comecei a fazer grandes matérias A ganhar destaque No cenário nacional Em seguida Me tornei Apresentador Fui muito bem recebido Abraçado em todo o grupo record Eu chego em Rondonópolis Com esse novo desafio Afim de levar a informação E a notícia Como ela realmente acontece Afinal Esse é o compromisso Da TV Cidade Record Eu sempre procurei ser um bom exemplo Para o meu filho E ensinei desde cedo Que só existe uma verdade E ela precisa ser dita Doa a quem doer Eu espero levar as famílias Dos rondonopolitanos A informação como ela realmente acontece Esse é um dos momentos Mais importantes da minha vida Eu chego para comandar O novo Cidade Agora Um programa que já tem Mais de 20 anos de tradição E para comandar Esse programa Eu conto com uma equipe Maravilhosa Nos bastidores E também conto com você Rondonopolitano Para fazer a melhor programação Aqui Na nossa TV Os tempos são outros Tudo mudou Nós precisamos diariamente Conviver com as chamadas Fake News O compromisso Da TV Cidade Record E do programa Cidade Agora É levar a notícia Sempre Em primeiro lugar Eu sou o Lucas Ferraz E de segunda a sexta Nós temos o encontro Marcado Aqui na tela Da TV Cidade Record Com o nosso Cidade Agora Oi gente Oi Rondonópolis Meu Mato Grosso Para quem está acompanhando O nosso programa Nos quatro cantos da cidade Aonde você estiver Que Deus te rir Te livre de todo o mal Avisa que o Ferraz chegou Sem mimimi Tete a tete Olho no olho A sua bronca É a minha bronca Mexeu com você Mexeu comigo Foi um momento Muito esperado Cara Já dura o que? Duas semanas Não é isso? Duas semanas Outdoor Para todo lado O povo todo Mandando mensagem Esperando E aqui Eu espero que você Me receba todo dia Na hora do almoço Você já sabe Nós temos o encontro Marcado Presta atenção É o prato na mão O olho na televisão Cidade agora Cidade agora Canhão de audiência Começando nos quatro cantos Obrigado Mato Grosso Obrigado Rondonópolis A partir de agora Nós vamos começar Uma nova história Um novo programa Feito pra você Um programa que fala A língua do povo Um programa dinâmico Um programa moderno E é claro Respeitando as famílias Porque o meu compromisso É com o cidadão de bem O meu compromisso É com o pai de família Avisa todo mundo E diz que o Ferraz chegou Sobe o som meu filho Tá começando na sua tela O Cidade agora Já me dá o destaque Do programa de hoje Às 10h55 da manhã Preste atenção Na história que eu vou contar A história do dia Enche a tela Esse carro que você está vendo Ele foi usado Por dois criminosos O casal do crime O que é que eles fizeram? Durante a noite Entraram em um motel Foram até o motel Se passando por clientes Disseram que teriam Uma noite de amor Só que na verdade São dois criminosos O casal fez um verdadeiro Arrastão dentro Dentro de um motel Aqui em Rondonópolis Olha o momento exato Que ele vai chegando Na delegacia de polícia civil Conduzido pela polícia militar Do estado de Mato Grosso O homem foi preso em flagrante Esse era o carro utilizado Pense comigo Ele e a namorada Eles chegaram no motel Disseram assim Ó Nós viemos aqui Para o Sapeca É uma noite de amor Hoje a noite tem Só que aí rapaz Dentro do motel Eles tocaram o terror Assaltaram na mão grande Olha o que estava dentro do carro Você vai acompanhando Tem cigarro Que eles levaram As notas do motel Medicamentos Eles tocaram o terror A noite de amor criminosa Ainda hoje Com exclusividade A história completa No nosso canhão de audiência Já me dá O primeiro caso de hoje Já me dá A primeira história Do Cidade Agora Preste atenção No que eu vou mostrar Coloca na tela A história que eu conto agora Aconteceu no final de semana Este é a tela Olha isso Acidente grave De um lado Uma caminhonete de luxo E do outro lado Um veículo de passeio Segundo populares O motorista De um dos veículos Teria feito o que? Avançado a sinalização O cara não teria Respeitado o aviso Para parar E aí Ele foi para cima E bateu De frente Com esse jipe Uma caminhonete Hilux Uma caminhonete importada E do outro lado Um veículo de passeio Também importado Perícia no local Polícia militar Área completamente cercada A equipe da Record A equipe da TV Cidade Do novo Cidade Agora No momento Que tudo aconteceu Pode ver pra mim A reportagem Acaba de ficar pronta Atenção meu querido Fecha no telão E pau na máquina Atenção meu querido Atenção meu querido Atenção meu querido Atenção meu querido Atenção meu querido